E aí pessoal, tudo bem? Novamente, Rosário Dilo para mais um GeoMinuto. Antes mesmo de avançar, agradeço que subscrevam o nosso canal, de formas então a ajudar com que ele cresça, assim também serão notificados para os próximos GeoMinutos. Neste GeoMinuto de hoje, nós vamos falar sobre as provas de cor, ok? Na realidade, provas de cor o que é? As provas de cor, geralmente, são aqueles exemplares de produtos que devem ser preparados antes da impressão. A prova, por definição, é o exemplar de qualquer coisa antes do seu acabamento, ok? Neste contexto, uma prova de cor, principalmente para nós que trabalhamos ou que produzimos produtos cartográficos ou plantas topográficas, é necessário então que nós tenhamos algumas provas de cor antes de submetermos então o produto final ao nosso ou ao cliente, ok? Uma prova de cor, por exemplo, para aqueles que produzem cartografia e que produzem mapas temáticos diversos, assim como cartas topográficas ou plantas topográficas, seria, na realidade, um dos materiais imprensos de formas a ser verificados os seus principais erros, ok? Estamos a falar, por exemplo, de erros gráficos, como textos e outros elementos e como ilustrações, ok? Neste contexto, a prova de cor vai servir então como um material, conforme já disse, imprenso, em que a pessoa que tiver esse material, que imprimir esta prova de cor, vai então procurar as principais falhas existentes neste produto, ok? Neste caso, é sempre importante para nós podermos fazer então algumas provas de cor antes de entregarmos o produto final ao cliente. Nós podemos até fazer não simplesmente uma prova de cor, podemos fazer N provas de cor e em cada prova de cor, por exemplo, podemos chamar a primeira impressão como prova de cor, como fazer as devidas correções e, no produto digital, fazer então as correções também no produto digital. Após ter feito essa correção, podemos tirar uma prova de cor 2. Se haver mais alguma falha dos elementos gráficos, ok? Como textos e ilustrações, fazemos novamente essas correções e vamos no produto digital e fazer então esta edição no produto digital, até que saia então o produto final do próprio material. Mesmo aqueles que trabalham ou que fazem, por exemplo, mesmo aqueles que produzem material como livros, ok? Eles têm que ter então uma prova de cor ou várias provas de cor antes de validarem a impressão em grandes quantidades do seu material. Toda aquela gráfica que trabalha com controle de qualidade, deve então ou entrega geralmente as provas de cor ao cliente, ok? De forma a ele ver os erros possíveis que existem neste material e pedir então que a gráfica faça as correções, ele próprio faz as correções no seu material e leva então a gráfica para poder então imprimir o novo material que ele fez as correções. Logicamente que é nas provas de cor, conforme o nome diz também, provas de cor, que se verifica também a qualidade ou a cor do material sem imprensa. Porque muitas das vezes aquilo que nós visualizamos na tela do computador não será o mesmo material que será, ou não terá as mesmas cores quando for então imprensa. Por exemplo, nós temos aqui um modelo de uma prova de cor, ok? Do meu livro, Projeto de Obras Públicas para o AutoCAD Civil 3D. Na realidade, esta não foi a impressão final, ok? Conforme conseguem ver, tem a capa muito frágil. Foi feita então essa impressão de forma só para poder fazer algumas correções, verificar se na realidade os textos tudo estão conformes, ok? Se os textos na capa estão conformes, se vocês conseguem ver depois, teve que se mudar o título, porque depois ao ler e entregar, a pessoa que tem que fazer a revisão ortográfica verificou que tinha que ser feita esta revisão, ok? E aqui algumas páginas então que tinham que ser editadas antes de ser feita a entrega do produto final. Foi então depois de ser feitas todas essas revisões e essas todas as alterações, ok? Saiu então o produto final, ok? Que é o livro acabado já, ok? E foram feitas então as suas impressões em quantidade. Neste contexto, ok? Para nós que trabalharmos, conforme eu já disse, com cartografia, que temos que produzir vários mapas temáticos, para nós que trabalharmos com topografia, que temos que fazer várias impressões, arpetos ou engenheiros civis ou outros engenheiros que produzem projetos que devem ser imprensos ou que tem então a sua parte gráfica, devem então fazer as impressões das provas de cores e verificar então as alterações que devem ser feitas antes de ser feita então a impressão final, ok? Portanto, a prova de cores nos ajuda a controlar estes erros e a qualidade do material de formas então a ser feito o material acabado já com as devidas correções. Neste contexto, os objetivos da prova de cores são estes, a impressão de um material para a sua validação, ok? De formas a verificar então a parte gráfica, ok? Que são os textos e as ilustrações e neste caso a última prova de cores servirá então como referência para a impressão em grandes quantidades. portanto, solicitem sempre as provas de cores ou façam sempre as provas de cores antes de serem entregues então os vossos produtos finais aos clientes ou a meter então o produto final no mercado. Grato e até o próximo Geominuto. E aí E aí E aí E aí E aí